E bom pessoal, vamos estar com vocês aqui, e onde estou esperado aqui, no Rio de Janeiro, estou aqui em um hotel, vamos estar com vocês aqui no hotel, entendeu? Estou aqui nesse hotel pessoal, e aqui tem escrito aqui, proibido fumar no quarto, multa de 300 reais, se você fumar no quarto. Aqui você pendurar a sua roupa, casaco, sei lá o que. Aqui tem uma cama de casal. Tem uma tomada aqui. Tem lugar que você sentar aqui também, com uma mesinha bem legal. Aqui tem espelho, televisão. Aqui tem o frigobar. Já vem com água aqui, com doce aqui. E se você come, você paga, se você não come, você não paga. Vem com doce aqui, se você come, você paga. Bebida também aqui. Tudo que você consumir, você paga. Essa área é minha. Quando você faz check-out, eles vão controlar. Se está faltando alguma água, você paga. Se você não consumir nada, você não paga. Mas é assim. Então, aí tem televisão. Aqui tem, porque esse é quarto triplo, pessoal. Dá para três pessoas. Estou aqui no Rio de Janeiro, pessoal. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a capital do estádio do Rio de Janeiro. Então, eu peguei um quarto triplo. Não tinha outro quarto. Só tinha o triplo. Esse é mais caro. Esse é o quarto triplo. Dá para três pessoas. Então, eu peguei aliás de três pessoas. Aqui é o quarto duplo. É o quarto triplo. Aqui é a cama do casal. Dá para duas pessoas. Aqui é a cama de solteiro. Fica uma pessoa aqui. Aqui tem uma banquinha. O que eu gostei muito é que tem tomada ao pé da cama aqui. E tem ali ao pé da cama, gente. Aqui também tem ao pé da cama. Aqui também. Está vendo? Tem uma banquinha ao pé da cama. E outra banquinha ao lado também ao pé da cama. Tem uma tomada aqui. Uma tomada ali. Ali tem um ar-condicionado. Olha. Aqui que liga. Não sei. Ligou. Então, ele tem ar-condicionado. Você coloca a temperatura que você quiser. Vou desligar. Porque faz muito barulho. E aqui, pessoal. Aqui ficou o banheiro. Aqui a gente chama casa de bairro em Portugal. Casa de bairro. Aqui tem a lavatória. Você lava o lavatório. Aí tem lugar a sanita. Você vai fazer a de cirale. Papeligênio de Atenar. E aqui tem... Aqui é o lugar para você tomar o seu banho, gente. E é bem espaçoso. Você vai tomar o seu banho. Água quente, água fria. Coloca o sabão ali. Aqui no Brasil, na tela, sempre tem isso, gente. Sempre tem isso. Se você colocar sabão. No Brasil, na tela, tem isso. Então, eu estou esperando essa tela aqui, gente. Aqui no Rio de Janeiro. De novo, gente. Olha. É bem espaçoso. O quarto é muito espaçoso, gente. Entendeu? Tem mesinha para você trabalhar. Tem a vista aqui também, mas... Não sei se a vista é muito boa. É mais ou menos de 5. Bom, pessoal. Esse hotel aqui... Está vendo ali o hotel, pessoal? Está vendo aqui a televisão? Está vendo ali? Bom, pessoal. Esse hotel aqui... Entendeu? É... O nome desse hotel aqui... Hotel... Itajubá... Itajubá Hotel. O nome aqui... Itajubá Hotel. Esse hotel aqui, pessoal... Esse quarto que está vendo aqui... É quarto e triplo. Para ter três pessoas. Já tem lá no banheiro... Três sabão. Três shampoo. Três shampoo. Três toalhas. Aqui estava... Na cama estava... Tinha... Duas toalhas. Aqui na cama tinha... Duas toalhas. E ali tinha mais uma toalha. Entendeu? Porque aqui... Nesse... Nesse quarto do hotel que estou aqui... É... Quarto e triplo. Então você paga mais. Eu paguei... Cento e corrente e um reais. Mas não pense que todos os dias... Esse preço. Às vezes é menos. Mas... Só que... Você tem que entender uma coisa. Só que esse quarto é mais caro. É cento e corrente e um reais. Que eu paguei. Porque... É cento e trinta e cinco. Tem mais cinco reais de taxa. É mais ou menos assim. Deu cento e trinta e um reais. Porque aqui tem taxa. Cinco reais cada diário. Cada diário você paga cinco reais de taxa. E aqui nesse hotel, pessoal. Uma coisa que eu falava para você... Muito importante. E esse... Esse quarto... Eu peguei esse quarto. Você perguntou. Por que quarto triplo para três pessoas? Eu peguei um quarto para três pessoas triplo. Porque não tinha outro quarto. É a primeira vez que estou hospedado nesse hotel. E não tinha quarto duplo para duas pessoas. Ou um quarto solitário. Só tinha quarto triplo. Todos os outros quartos estavam ocupados. Por isso, eu fiz o booking nesse quarto. Por isso, eu reservei esse quarto. Porque não tinha outro quarto. O hotel estava cheio. O hotel hoje está lotado. Está cheio hoje. Mas amanhã tem. Amanhã tem, por exemplo... Vou falar para você, um quarto duplo. Para duas pessoas. Para amanhã. Está a 98 reais. Só que você tem que fazer o book antes. Tem que fazer a reserva antes. Não espere o dia. Não espere o dia para fazer a reserva. Não. Faz a reserva de hotel sempre alguns dias antes. Três, quatro dias antes. Cinco dias antes. Isso que eu aconselho. Aqui no Rio de Janeiro, sim. Normalmente, no fim de semana, o... É mais caro que dia de semana. Mas como não tem nenhuma atividade, nenhuma festa, nada assim de importante na cidade. O preço não aumentou muito. Mas quando tem, por exemplo, festa, carnaval, o dia das brujas, essas coisas assim. O preço do hotel aumenta muito. Entendeu? Muito mesmo. Você não pode ideia. Mas esse fim de semana, hoje é sábado. Mas aqui, o preço não aumentou muito. Aqui é 141 reais. Mas, por exemplo, outro quarto duplo é menos. Você paga uns 100 reais. Ou 105. Outro quarto, ou 105. A mensagem da 98, você paga umas 5 reais de taxa, dá 103 reais. 103 reais. Para ter duas pessoas. Com quarto de casalho. Com cama de casalho. Tem aquele quarto de hotel, pessoal. Que é o seguinte. Tem aquele quarto de hotel. Para duas pessoas, mas tem duas camas de solteiro. Tem aquele quarto de solteiro para duas pessoas, mas tem uma cama de casalho. Aqui é triplo. Tem uma cama de casalho. E uma cama de solteiro. E o banhinho aqui é bem grande. Como você pode ver no vídeo, o banhinho é bem grande. É um lugar que eu indico para você hospedar aqui. E esse hotel fica no centro. Gente, fica perto da Lapa. Fica no centro de Rio de Janeiro. No centro mesmo. Entendeu? Bem localizado. Aqui estou no centro de Rio de Janeiro. Compensa. Vale a pena. Eu indico muito. Você hospedar aqui. Nesse hotel aqui no Rio de Janeiro. Porque. Lá em Copacabana, por exemplo. Leblon, Ipanema. O hotel é muito mais caro que aqui. No centro do Rio é muito mais barato. Imagina. Um quarto triplo. Para duas pessoas, 141 reais. Já com a taxa incluída. Lá em Copacabana, você não encontra hotel por menos que. 250 reais. Difícil. O hotel hoje na Copacabana está 250 reais a diária. 350, 400 reais a diária. Então. Aqui compensa muito você hospedar no centro de Rio de Janeiro. Entendeu? Aqui estou perto da Barca. Que vai para o Rio de Janeiro. E estou perto também do Museu da Manhã. Aqui é perto do Museu da Manhã, gente. Que fica ali atrás. Entendeu? E aqui, por exemplo. Você pode pagar com um cartão. Aqui eles não aceitam o Pix. Ou você paga com um cartão. Ou é dinheiro. Pix eles não aceitam. Tem outra coisa para você, pessoal. Que é muito importante. Aqui tem café da manhã. Das 6 até as 9. E o Wi-Fi aqui não pega em todos os quartos. Só nos pisos assim. 1, 2, 3. Sabe por quê? Porque normalmente o Wi-Fi só tem Wi-Fi lá na recepção. Quem está esperado de ano no piso aqui. 5, 6. 5º andar, 6º andar, 7. Já não tem acesso no prédio alto. Prédio muito alto. Já não tem acesso ao Wi-Fi. Você não tem internet. Aqui do hotel. Você tem que usar dados móveis. Quem hospedar no piso 1. Vai andar, suba andar. Já consegue pegar o Wi-Fi da recepção. Porque nesse hotel só tem internet Wi-Fi na recepção. Deve ser esse jeito. Então. Entre mais ou menos isso. É um lugar que eu indico, gente. O hotel é bom. Aqui já tem tudo. Tem televisão. Tem ar-condicionado. Tem geladeira. O frigobar. Já vem com bebida. Você pode. Tem essa opção. Por exemplo. Você. Se você beber a bebida. Aqui tem bebida. Aqui na geladeira. No frigobar. Que eles colocam. Se você beber. E também tem bolo ali. Se você comer. Quando você faz o check-out. Você tem que pagar. Eles perguntam para você. Se você consumiu alguma coisa. Eles mandam a pessoa aqui controlar. Quando você vai na recepção. Você faz o check-out. Eles ligam. E uma pessoa vem aqui controlar. Para ver se você bebeu alguma coisa. Ou consumiu alguma coisa. Aí você paga. Se você não consumiu nada. Você não paga. Mas já tem água aqui. Já tem bolo. Tem muita coisa aqui. Você também pode comprar. A sua bebida. Na loja. No seu mercado. E trazer para cá. E colocar aqui na geladeira. Olha a geladeira. Olha a geladeira. Olha a geladeira. Olha a geladeira. Tem guarda-roupa. Essa guarda-roupa aqui. Bem grande. E. O hotel é bom. O hotel é bom. O quarto é espaçoso. É muito grande. Tem tomada pela cama. Que eu achei muito legal. Tomada pela cama. Então eu indico gente. Eu recomendo muito. Você hospedar no centro do Rio de Janeiro. E. Nesse hotel aqui. O hotel aqui. Vale a pena. O hotel é bom. Muito bom. Entendeu? A recepção também é muito bonita. É um hotel muito bom. Que. Eu vi. Lá na. Você vê lá já. No book. Não tem lá. Avaliação. O hotel é bom. É mais ou menos isso pessoal. Então eu estou no Rio de Janeiro pessoal. E. Tá valendo. Muito valeu. Eu estou aqui no Rio. Estou no Brasil gente. Não tem lá. Mas nós estamos procurando. Não tem lá. E aí. Eu estou ali. Eu estou ali. Obrigado.